Mais uma história de crime real brasileira está prestes a chegar ao streaming, Maníaco do Parque. A história do Maníaco do Parque vai ganhar um filme. O anúncio foi feito pela Amazon Prime Video nesta terça-feira, 25 de julho, e pegou muita gente de surpresa, já deixando uma galera na expectativa. Com o lançamento previsto para 2024, a trama vai contar a história de Francisco de Assis Pereira, condenado a mais de 260 anos de prisão por matar e abusar pelo menos sete mulheres. O filme, que terá a direção de Maurício Eça, também responsável pela dobradinha A Menina que Matou os Pais e O Menino que Matou Meus Pais, já anunciou parte do elenco e trará Silvério Pereira no papel do assassino em série, bem como Giovanna Grigio, que viverá uma jornalista em início de carreira que vai perceber o potencial do caso. Além do filme, outro título vai chegar ao streaming ao mesmo tempo, uma série documental chamada Maníaco do Parque, A História Não Contada. Segundo a Prime Video, esse projeto duplo deve mergulhar fundo na história do maior serial killer brasileiro já conhecido. E aí, vai acompanhar? Curte, comenta e compartilha. Se inscreve em nosso canal e ativa o sininho para receber as notificações.